O Actros 2651 6x4 da Mercedes-Benz foi o caminhão mais vendido do país em julho. Um sinal de recuperação do segmento de pesados. Confira. O extra pesado Mercedes-Benz Actros 2651 6x4 da linha atual novamente se destaca como um campeão de vendas. Em julho, com 518 unidades emplacadas, o modelo foi o caminhão mais vendido do mercado brasileiro, considerando todas as marcas e modelos. O Actros 2651 chegou ao mercado há quase cinco anos. O modelo inovou no segmento de extra pesados, trazendo o melhor custo operacional, tecnologia, robustez e conforto. Graças ao ótimo desempenho comercial do Actros 2651, bem como de toda a família Actros e também da linha Axor, a Mercedes-Benz liderou as vendas de extra pesados em julho. No último mês, foram emplacados cerca de 1.700 caminhões da marca, o que significa um crescimento de 39% sobre as quase 1.300 unidades de junho. Com isso, a marca conquistou a liderança do segmento no mês, com mais de 32% de participação de mercado, sendo que julho teve o maior volume de vendas de extra pesados dos últimos 74 meses. Setores do agronegócio, como o transporte de grãos e de cana-de-açúcar, seguem puxando as vendas de caminhões extra pesados em 2020, além da mineração e do transporte de celulose, combustíveis, químicos e gás, alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos e outros. No acumulado de janeiro a julho, a Mercedes-Benz emplacou quase 15 mil caminhões. Segundo a montadora, os bons números devem-se também ao amplo portfólio de peças e serviços, que inclui três linhas de peças de reposição. Além disso, existem também os planos de manutenção, sistema de gestão de frota Fleetboard, financiamentos do banco Mercedes-Benz, planos de consórcio Mercedes-Benz e negócios com seminovos da Select Trucks. Esse pacote de soluções é disponibilizado aos clientes por meio da rede de concessionários Mercedes-Benz, presente em todos os estados, com mais de 280 pontos de atendimento nas principais rotas de transporte e logística do país. A Mercedes-Benz oferece ainda diversos canais virtuais de contato, como a central de relacionamento 24 horas por telefone, e-mail e chat, além das mídias sociais. Recentemente, a empresa inovou com atendimento por WhatsApp para clientes do Service 24 Horas e com o primeiro showroom virtual do Brasil para vendas de veículos comerciais, peças e serviços. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.